Então não venhas dizer que sabes Se tu não sabes metade do que eu passei Então não digas que viste tudo Se tu não sabes o que senti Estou preparado para ir para o topo E tu só falas, é só plá, é só plá, plá, plá É só conversa, não vejo nada Mas por agora não me tiram daqui Sou resistente, nunca desisto Eu só persisto, tu só falas, tu só falas, falas, falas Eu vivo a vida só do meu jeito E não preciso que fales de mim Estou na disputa, atrás do meu E fui só eu, fui só eu, fui só eu, eu, eu Então não venhas com a conversa Que isto é tudo só teu Estou preparado para quem vier Só faço por mim, não por ti Só por mim, mim, mim Então não venhas que já não saio E tu já não me tiras daqui Porque eu estou bem aqui Agora já não saio daqui Porque eu estou bem aqui Got it Got it Tchau 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 Tchau